Música Eu vou perguntar minha mãe que trabalha limpando banheiro de shopping Nas horas do Rio e eu coloquei minha vida aqui pra ser julgada Pra aposentar ela, então preciso Eu sobrevivi a maior pressão psicológica da minha vida Então eu peço que vocês que se identificaram comigo me deixem ficar Ninguém sabe de onde eu vim, de onde eu sou Eu trabalho com internet, mas eu tô lá na luta pra conquistar o que eu preciso Gente, então me deixem ficar, por favor Eu quero muito ajudar minha família, só por isso, me ajudem Por favor Tempo pra Camila Obrigado Gil, mesma pergunta 50 mil, no mínimo um terceiro lugar Por que que Gil do Vigor deve ir pra final do BBB 21? Valendo Eu nunca tive medo, entrei aqui com coragem Eu acredito que o BBB se resume a coragem e a comprometimento Isso eu tive, coragem de ser eu De me expor, de expor minhas fraquezas Eu não tive medo de jogar, de colocar toda a minha cara aqui dentro Então eu amo esse programa Eu sou a cara, porque eu entrei com tudo aqui dentro Me ajudem, Brasil, por favor Eu sei que eu fui líder, eu ganhei prova, eu perdi prova Eu fui intenso, eu fiz isso aqui da melhor forma possível Então toda a minha intensidade, tudo que eu vivi Eu acredito que eu mereço pelo menos em terceiro lugar Porque eu me entreguei de verdade Então por favor, me ajudem, não me dá misericórdia Voltem Tempo Obrigado, Gil Ju Peraí, deixa eu respirar Respira Por que você deve chegar à final do BBB 21 Garantir no mínimo 50 mil reais em um terceiro lugar Por que a Juliette tem que estar na final? 30 segundos pra você Agora É, eu quero estar nessa final Eu entrei aqui com um objetivo muito claro na minha vida Que era justamente ajudar meus pais, minha família, meus irmãos Mas eu acho que eu fiz uma trajetória pela fé e pelo amor Acreditando muito nisso Eu não entendo de torcida, eu não entendo de muita coisa Mas eu entendo do amor, espero que vocês tenham acreditado em mim Eu sempre tive vontade de levar aquele pedacinho de bolo E pedir aquele pedacinho de bolo pra levar pra minha mãe E hoje não é mimimi, não é vitimismo Eu preciso cuidar da saúde da minha mãe Porque eu já perdi uma oportunidade Eu não quero que isso aconteça novamente